Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Momoland, um grupo que estourou no começo do ano com o hit Boom Boom. É muito estranho ficar falando Boom Boom, porque é uma palavra em português, né? Mas vocês sabem que eu não estou falando da palavra, eu estou falando da música Hit, que subiu no topo dos charts, que venceu vários programas. Já tem mais de 100 milhões, de bem mais que 100 milhões de visualizações no YouTube, então realmente a gente pode falar que é um dos maiores hits do ano, se não o maior hit até agora. Mas quem era Momoland antes dessa música? Por que que tantas pessoas só ouviram falar delas agora? Onde elas estavam antes disso? Que tipo de música elas faziam? Quem eram elas antes desse grande hit que estourou elas em janeiro? Eu sei que às vezes a gente tem uma preguicinha de acompanhar lançamentos antigos de grupos que a gente conhece agora, de ver tudo que elas já fizeram, de ver tudo que elas já lançaram, mas pra isso que eu estou aqui, pra ajudar vocês. Então a gente vai fazer um resumão do que trouxe Momoland até onde ele está agora, então vamos conhecer um pouquinho mais do grupo. Momoland foi um grupo formado através de um reality show, naquela época que reality shows estava em alta, teve 16, teve Produce 101, e aí teve o Finding Momoland, que seria Procurando Momoland, que foi um reality onde 7 garotas iriam debutar em um novo grupo. Esse reality aconteceu no meio de 2016, mas acontece que a final dele não reuniu o número de pessoas que eles esperavam que conseguisse reunir. Então eles falaram, cara, acho melhor a gente adiar um pouquinho o debut desse grupo, deixar as meninas treinarem um pouquinho mais, deixar o pessoal conhecer um pouco mais elas, e depois a gente debuta. E foi isso que aconteceu. O grupo não debutou no meio de 2016, depois do reality, como era esperado, debutou só em novembro, alguns meses depois. Mas Momoland debutou com 7 integrantes, e 2 integrantes foram adicionadas depois. Mas a gente vai conhecer um pouquinho das integrantes agora, vamos lá. A Hiebin, você pode conhecê-la pelo cabelo curtinho dela, ela é a líder do grupo. Temos também a Yeonwoo, ela é visual, ela é um dos destaques de bumbum, então você com certeza conhece ela de rosto. A Jane, ela é a dançarina principal do grupo, mas ela também é uma ótima vocalista. E um fato curioso sobre ela, é que ela era dona de um fã-clube do Infinity. Temos também a Terra, ela é a vocalista principal. Ela é ex-participante do Produce 101, ela entrou como uma das trainees da Starship. Ela era pra debutar com Cosmic Girls, mas saiu da empresa por algum motivo. E ela é uma das meninas que foram adicionadas depois do Momoland, ela não estava no debut do grupo. Temos também a Nayeon, ela é de cabelo vermelho em bumbum, ela é uma das vocalistas de apoio, mas eu sei que você conhece ela por causa do cabelo. Tem a Daisy, ela é rapper, e um fato engraçado da Daisy é que ela foi eliminada do reality show Finding Momoland. E então ela não debutou com as 7 integrantes no debut do grupo, ela foi adicionada depois também. Tipo a Momo no Twice, sabe? Só que a Momo ainda foi adicionada no reality, né? A Daisy foi adicionada só em um comeback depois do debut. E outra curiosidade da Daisy é que ela é ex-trainee da JYP, e ela saiu da empresa um pouquinho antes do Sixteen. Então ela é ainda amiga da Joey, da Momo, das meninas do Twice. E ela morou no Canadá por 11 anos, então ela é super fluente no inglês. Tem a Joey, ela é engraçada, ela ficou famosa com os comerciais da marca Tropicana. Ela é um dos destaques do Momoland na dança, nas performances, porque ela tem muito carisma, e ela é muito engraçada, e ela é muito espontânea. Tem a Ayn. Ayn, ela morou na China por 11 anos. Ela fala coreano, chinês, inglês, espanhol, e ela é uma das vocalistas principais do grupo também. E tem a Nancy, que é a center do grupo. Ela é a mais nova, e ela tem um pai americano, então ela também fala inglês fluentemente. O debut oficial do grupo aconteceu em novembro de 2016, com a música Jiang Kung Kwan. Era algo criativo, diferente. Quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, isso não é um debut normal, essas meninas têm alguma coisa. E foi a partir daí que eu comecei a acompanhar as meninas, eu já me apaixonei pela Nancy Ali, ela é minha bias do grupo. Mas foi uma música em que poucas pessoas deram chance pra elas, porque, apesar de ser criativo e diferente, ainda mantinha aquela linha do fofinho e tal. Muitas pessoas viram a cara pra isso, a gente sabe que acontece. Em 2017, adicionaram duas integrantes para o comeback Wonderful Love. A Terra, que eu falei pra vocês, que é a ex-integrante do Produce 101, e a Daisy, que tinha sido eliminada lá no reality show do Finding Momoland. Wonderful Love é uma música super carismática, super criativa. A dança também é super diferente, elas fazem um dabbing na dança, que ficou bem famoso. E essa é uma das músicas que realmente fez as pessoas olharem mais pro Momoland, e principalmente pra Joey. Porque elas apresentaram essa música em um remix, nos programas semanais de música. E aí, esse remix ficou muito engraçado, porque a Joey, ela dançava de um jeito super louco, super espontânea, super agitado, assim. E as pessoas acharam isso muito engraçado, acabou ficando uma coisa viral. E aí, ela foi chamada pra fazer vários comerciais e tal. E foi aí que as pessoas entenderam que Momoland tava ali pra ser um grupo irreverente, engraçado. Que isso podia ser um dos charmes delas. Depois, ainda em 2017, elas voltaram com a música Freezy. Uma música que eu amo, que eu acho, tipo assim, um ápice da criatividade, de como as coisas podem ser reinventadas e reinterpretadas no K-pop. Essa música tem um instrumental que você, com certeza, já ouviu em algum lugar. É aquele toque de circo, sabe? Esse toque é, sei lá, uma coisa que a gente nasceu e já sabe que esse toque existe. Ou porque viu em algum circo, em algum filme, em algum festival, em algum... Enfim, é uma trilha super famosa. Só que elas pegaram essa trilha e transformaram em uma coisa meio EDM. Com uma batida, deu um ritmo a isso, deu uma voz em cima disso. Então, eu acho genial como eles fizeram isso. De pegar uma coisa que é super conhecida, reinterpretar e colocar isso numa música. E esse conceito de circo também é muito engraçado. E a gente não pode esquecer do icônico... Who are you? Da Nancy. E foi depois de Freezy que elas chegaram com um hit de janeiro de 2018. Boom, boom. É engraçado ver que boom, boom não é, tipo, a coisa mais diferente que Momoland já fez. Não é, tipo, nossa, agora elas realmente fizeram um conceito diferente e por isso que elas ganharam sucesso. Não, é uma música que não foge da carreira delas. Elas caminharam em todos os lançamentos dela até esse momento agora de boom, boom. Dá pra ver que boom, boom é uma coletânea de tudo que deu certo nos últimos lançamentos. Tem o dabbing, tem uma coreografia diferente, engraçada. Tem o destaque na dança pra Jui. Tem a Jui sendo engraçada. Tem tudo. Então, a gente dá pra ver que é uma coisa muito bem construída. Por isso que Momoland merece muito sucesso que tá alcançando. Porque foi conquistado pouco a pouco. Elas foram descobrindo o som delas pouco a pouco. Elas foram descobrindo quem elas eram. Até elas chegarem em boom, boom. Que foi realmente o ápice onde elas conseguiram mostrar tudo que elas têm. E eu fiquei muito feliz com isso porque eu acompanho elas desde o debut. Então, ver um grupo que você acompanha há tanto tempo e que não tinha reconhecimento. E agora, de repente, estoura e todo mundo começa a falar sobre isso. Todo mundo começa a elogiar. É muito, muito, muito gratificante. Então, eu fiquei muito feliz com o sucesso de Momoland. Então, é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais da história de Momoland. E como foi os lançamentos delas antes daqui. Eu não quis fazer um vídeo muito longo. Por isso, eu não me aprofundei em nada. Mas é só pra você mesmo ter uma ideia de quem eram elas antes desse hit. Pra você, pelo menos, se alguém perguntar, você não vai ficar perdido mais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Comenta o que você acha de Momoland. E se você gosta, se você não gosta. Eu espero que você goste porque elas são muito amorzinho. E não tem motivo pra não gostar delas. Elas são os amores. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. Tem muito conteúdo de K-pop por aqui. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau. Beijo.